Música Segundo informações de funcionários da agência do Banro em Sul de Itapes, o serviço de atendimento foi normalizado por volta de uma da tarde desta segunda-feira, 10 de outubro. Mesmo assim, uma grande fila se formou nos correspondentes bancários e na parte interna da agência. Após uma ação criminosa durante a madrugada, o sistema foi danificado. Quando homens armados tentaram arrombar a agência pela porta de serviço, sem êxito, eles fugiram em dois carros, sendo um deles incendiado em uma estrada vicinal de Itapes. A delegacia de polícia civil investiga o crime. Miguelitos foram encontrados espalhados em pontos da cidade para tentar evitar a aproximação da polícia. Música Música